Fala galera, chegamos a mais uma build de Smite da Season 4. Dessa vez a build será da Artemis. Vamos lá para a Artemis. Bom, vamos falar um pouquinho sobre as habilidades da Artemis. A passiva dela. A Artemis recebe uma vantagem de acerto crítico com cada acerto sucessivo. Então, acerto crítico por acerto, 5%. Então, a cada acerto que você vai dando, você recebe esse percentual de 5% de acerto crítico. São um máximo de 3 estoques. Então, você bate uma vez, bate outra, bate outra. E aí você acumula 15% de acerto crítico. Parece ser interessante, mas numa batalha muito intensa, onde o cara está se movimentando muito. Você não vai acertar muitos hits sucessivos. Então, essa porcentagem pode ser que você nem usufrua dela tanto assim. A primeira habilidade dela. Você coloca uma armadilha no chão. Ela tem um enraizamento por 2 segundos. Você pode colocar até 3 armadilhas no chão. Ela dá um dano, até aqui, considerável. Por ser uma habilidade que vai ficar escondida ali no chão. A segunda habilidade te dá 20% de movimento e também te dá 35%, 45%, 55%, 65% e 75% de cadência. Com essa habilidade, a gente pode chegar à conclusão muito clara. A Artemis não precisa de itens de cadência. Não utilize. Fato isso. Não utilize itens de cadência. A terceira habilidade. Dá um dano bacana, até 280, mais 40% do seu poder físico. 20%, 25% de lentidão por 2 segundos. Você tem um bom raio. É uma habilidade muito interessante para até trapar os inimigos. Inclusive, também, utilizando o seu javali. Que dá um dano de até 450, mais 100% do seu poder físico. O dano do javali está muito bacana. E ator doa até 1.5 segundos. E o javali fica feito um doido ali, atacando todo mundo por até 6 segundos. Então, ali no machine fight, o javali é muito, muito bom. Bom, com tudo isso, a Artemis já tem acerto crítico. Ela já tem cadência. Então, podemos entender que você precisa de itens de poder. Poder físico. Então, o que sugerimos aqui? A tab de ninja. Eu prefiro ela. Mas você pode, ao invés de usar a tab de ninja, você pode utilizar a tab de guerreiro. Vai da sua escolha. Eu prefiro a tab de ninja. Transcedência. É um item muito interessante para a Artemis. Você vai acumular um pouco de mana e poder mágico. E isso pode fazer bastante diferença para o seu personagem. Vocês vão perceber que, utilizando a Transcedência, o dano é relativamente maior. Outro item que você pode utilizar, ou a Transcedência, ou esse item, é a Luva do Devorador. O porquê um ou outro? O que a gente recomenda um ou outro? Simplesmente pela questão dos estoques. Vai ficar estocando um ou outro desses itens. Não tanto pelo roubo de vida físico que esse item dá. Mas também por causa do poder físico. Está atrás desse item aqui por causa disso. Obviamente que o roubo de vida dele é muito bom também. Você deve perguntar, mas por que não usar os dois juntos? Por que os outros itens eu considero mais importantes? Por isso, recomendo um ou outro. Forja de sangue. 75% de poder físico. 15% de roubo de vida. Eliminar um deus. Forja um escudo. Com vida igual a 200 mais 10 vezes o nível do jogador por 20 segundos. Então, esse aqui é um item que eu acho que é crucial para a build da Artemis. Outro item também. É o executor. Ataques básicos contra o inimigo reduzem sua proteção física em 12% por 3 segundos. Máximo de 3 estoques. Então, você pode... É uma penetração, basicamente. Vento demoníaco. 30% de poder físico. Chance de acerto crítico. Cadência. Seus acertos críticos aumentam sua cadência. E movimentam em 20%. Antes, em lugar desse item, eu usava a fúria. Só que a fúria agora, na minha opinião, não está valendo a pena. Simplesmente isso. Não vale a pena a fúria. Dá os mesmos status e só não dá a cadência. E aqui, esse item, ele, como a Artemis, não tem como correr. Basicamente, ela não tem como fugir. Eu acho que essa cadência e esse movimento de 20% por 5 segundos podem te ajudar bastante. Por último, o Aralto da Morte. Que vai te dar 50% de poder físico, 20% de acerto crítico e o dano crítico aumentado em 40%. Então, esse aqui é um item também crucial. Não tem como se fazer a Artemis sem esse item. Bom, essa base aqui, desses 5 itens, é o que eu recomendo para vocês, que vocês não mudem esses itens. Deixe esses itens, no máximo, por itens de mesma característica. Ou muda para a bota de guerreiro. Ou então, esse item de crítico muda por outro item de acerto crítico. E assim por diante. E por fim, se você quiser um char muito apelão no acerto crítico, você pode trocar ali a Transcendência ou a Luva de Devorador pela Estrela Envenenada. E aí, ficar com uma quantidade de acerto crítico absurda. Bom, vamos testar essa build. Mostrar para vocês aí, na prática, tudo o que a gente falou aqui. Vamos lá. Bom, o que eu recomendo é você upar primeiro aqui na Artemis? Com certeza, absoluta, é a habilidade do F2, ela vai ser muito importante para vocês, e obviamente o seu Javali, o plus 2 simultâneo, sempre que você puder colocar no Javali, põe no Javali, e põe também na habilidade número 2. As outras, meio que tanto faz, a armadilha deixa ela no nível 1, o máximo de tempo possível, e a habilidade número 3 também, ela é legal, dá um dano bacana à distância, mas você não vai conseguir usar muitas vezes, então deixa ela para lá. Bom, o primeiro item, eu sempre vou recomendar ou a Transcedência ou a Luva do Devorador, ou a Estrela Envenenada. Vamos começar com a Estrela Envenenada, só para demonstrar para vocês aqui o que vai acontecer com o nosso personagem. Com a Estrela Envenenada, você vai dar um dano crítico atrás do outro, praticamente todos os seus hits serão críticos. Então você vai bater aí, ó, 800, 685. É um dano bem alto. Vamos lá bater no Rá. No Rá, vocês viram que esse dano deve ficar aí em 500 e pouco no máximo, 555. 555 num char aí que tem algum tipo de defesinha razoável, mínima, quer dizer, né? Aqui, ó, 685 a cada hit. Porque o Odin aqui, nessa versão, ele não tem defesa nenhuma, né? Então, beleza. Se, ao invés da nossa Estrela Envenenada, estiver utilizando as Luvas do Devorador, para começo de conversa, o dano crítico máximo diminui um pouco. Isso, ela, sem estoque nenhum. Mas o dano base, você já pode ver que ele já deu uma crescidinha. Estava menos que esses 280 aí. Vamos estocar o nosso item. E dar um estoque por mínimo ao morto. E dar um estoque por mínimo ao morto. E dar um o alma. E dar um estoque. Legenda Adriana Zanotto 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 Vemos aí que após os nossos estoques, o dano base agora chega a 300 e o crítico a 738. Vai ter gente que vai gostar desse dano crítico aí, com a frequência que ele está ocorrendo. Eu acho uma frequência boa. O dano base também ficou muito bom. Então, 308 e o crítico 738. Óbvio que nos charges ali na partida, o cara vai ter death, isso vai ser menor. Para apurrar ali, se a gente bater, não vai bater tudo isso. Bom, é possível, vão ter pessoas que vão querer fazer isso e tirar o vento demoníaco e colocar a própria transcendência aqui. Também é totalmente plausível você fazer isso. Então, por exemplo, você vem aqui, tirar esse nosso item e incluir a transcendência. Podem ver que logo de cara o dano crítico assume para 831 e o base para 346. A frequência diminuiu a frequência diminuiu, obviamente, do dano crítico, mas é um dano crítico bem considerável. Isso porque a transcendência não está estocada. Então, vamos estocar a nossa transcendência. Nós já estamos com 304 de poder físico. Nós já estamos com 304 de poder, nós já estamos com 304 de poder, nós já estamos com 304 de poder. Nós já estamos com 304 de poder, 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 nós já estamos com 30 Bom, e só para esclarecer Eu tinha falado que eu não ia recomendar os dois itens juntos A luva e a transcendência Mas estou colocando porque eu sei que muitas pessoas vão querer fazer isso Estou colocando para mostrar Eu não vou usar No lugar da transcendência ali, naquele item ali Na verdade, no lugar da luva, eu vou usar a transcendência No lugar da luva, eu vou colocar aquele item de crítico Porque eu acho que dois itens de crítico ficam melhores para a Artemis Mas aí, cara, questão sua O gosto seu Joga do jeito que você quiser aí Pronto, estocamos O estoque máximo dos dois itens Ficamos com 326 de dano crítico De poder físico Dano base agora 366 E o crítico 880 Muito dano crítico Obrigado 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 Então, o seu poder físico fica muito alto, mas o seu acerto crítico chega no máximo a 35%. Então, bate bastante? 880? É muito? É, mas não vai ser toda hora. Então, você simplesmente tirar a luva do devorador e colocar o vento demoníaco, você vai bater muito mais vezes o dano crítico, perdendo ali 54% de dano. Então, eu acho que vale mais a pena isso daqui. Isso não é garantia que você vai dar crítico, fica bastante tempo sem dar nenhum acerto crítico. Mas, percentualmente, a chance de acerto crítico é muito maior. Você chega aí a 55% de dano crítico e acerto crítico. Então, vai de cada um. E você pode ainda preferir por outros itens aqui, não é? Então, por exemplo, eu não quero o vento e também não quero a luva do devorador. Então, você pode incluir aqui, por exemplo, uma penetração a mais fora o executor. Então, a ruína do titã, por exemplo, te dá bastante penetração. Então, aí o dano fica tudo ali bem parecido. Em todos os casos, o dano está ali bem parecido. Com a luva, você vai chegar a 880, aqui batendo no Odin. E com a ruína do titã, você vai ficar aí com 857. E aí vai de cada um, né, galera? Se cada um quiser utilizar aí no seu char. Eu vou utilizar o char desse jeito. Eu prefiro, acho melhor. Eu acho que eu consigo dar mais dano, consigo ajudar melhor o time desse jeito. Bom, galera, valeu. É isso. Até a próxima build. Valeu. Tchau. Tchau.